A crise no comércio tem provocado demissões e até o fechamento de lojas em todo o país. Basta uma voltinha em qualquer shopping para dar de cara com um espaço assim. Adoro passear, fazer um lanche, ir para o cinema, mas comprar o bolso está fechado. Há pouco tempo era uma loja de roupa, do lado uma de sapato, no andar de baixo o dono vendia flores. E o que dizer do comércio popular na rua? O que mais tem é porta fechada. A gente fica assustada porque o momento está bem fraco. Um vazio de cortar o coração. Em um ano, 20 mil lojas fecharam na Bahia. E aí muita gente perdeu o emprego. Só aqui em Salvador o comércio demitiu 25 mil pessoas. E poucos lojistas ainda têm alguma gordura para queimar. A maioria trabalha no limite. Não é só na Bahia. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 100 mil lojas no Brasil não conseguiram sobreviver à crise. Desistiram. Júlio resiste. Com menos funcionários, ele se desdobra. Arruma estoque, ajuda no caixa. É, Júlio já cortou 35 empregados, fechou duas das seis lojas e não sabe mais o que fazer. Eu vendo o meu produto hoje ao mesmo preço que eu vendi há sete anos atrás. Só que o meu custo não é o mesmo de sete anos atrás. Eu não consigo repassar para o meu cliente os custos que eu tenho.